Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jessica Balucci, sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas. Hoje eu vou falar pra vocês 5 filmes que vão ajudar no clima natalino. 5 dos meus filmes de Natal favoritos. Então se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo que tá saindo vídeo todo dia. E se ainda não me segue no Instagram e no Twitter, ó, sai lá e dá um seguir. Se você acompanha meus vídeos há um tempo, provavelmente tá esperando que eu comece com um filme da Disney. Plot twist. Plot twist. Never, never, never gonna end up playing this. O primeiro filme da nossa lista é da DreamWorks e ele se chama A Origem dos Guardiões. O que eu mais gosto nesse filme é que ele coloca lendas como Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, no caso assim, como super-heróis. E nesse filme a gente também conhece o Jack Frost, né, que é o namorado da Elsa. Todo mundo shippa, Elsa e Jack Frost. Eu continuo naquela campanha do Give Elsa a Girlfriend, mas eu admito que eles ficam bonitinhos juntos. Esse filme conta a história do Jack Frost, que entra pro time dos Guardiões. E o objetivo desses Guardiões é impedir que o bicho papão transforme os sonhos das crianças em pesadelo e domine o mundo e acabe com tudo. E ainda tem também a questão das crianças pararem de acreditar neles, no Coelhinho, no Papai Noel, que eu não sei, eu não entendo gente que não acredita. Eu acredito em Papai Noel até hoje, Thaisa. Tu acredita? Com certeza. Por isso que eu pedi logo o Nintendo Switch. Não é ele que tem uma fábrica de brinquedo? Vamos ver, então. O segundo filme que eu vou recomendar pra vocês, ele vem com um elenco de peso. Cameron Diaz, Kate Weasley, Jack Black e Jude Law. O Amor Não Tira Férias. Esse filme conta a história de duas mulheres que resolvem fazer um intercâmbio. Uma vai pra casa da outra, só que tipo assim, uma mora em Londres e a outra mora na Califórnia. E elas não se conhecem. E a Cameron Diaz é tipo super rica e a Kate Weasley vive numa condição um pouco mais humilde. Então ele tem uma dose de comédia certeira, mas tem também um romance. Ah, eu choro. Vocês sabem que eu choro fácil, né? Então é um filme leve, que diverte a gente e que tem muita neve. Então se tem neve, já automaticamente tem a ver com o Natal. E ele termina também no Natal. Então pode-se dizer que é um filme que combina com o Natal. O próximo filme da nossa lista é um clichê que não pode faltar. Esqueceram de mim. Não é Natal se não tem Esqueceram de mim passando. Seja na TV aberta, ou na TV a cabo, ou na TV Netflix. Em qualquer lugar, tem que assistir Esqueceram de mim. Esse filme dispensa sinopse, mas se você é novinho, que tá cheirando a leite e nunca assistiu, vamos lá. Esqueceram de mim conta a história do Kevin, que é uma calincau que criança bebê lindo. E a família dele toda faz uma viagem pra Paris pra passar Natal e Ano Novo. Porém, ele é esquecido e ele fica sozinho numa mansão. E como se não pudesse piorar, ainda tem dois assaltantes que querem invadir a casa dele. E ele tem que se virar sozinho. E esse filme, ele é realmente de Natal. Não é só, ah, tem neve. Ele se passa no Natal. E tem umas cenas de apertar o coração, tipo Kevin fazendo ceia de Natal com miojo e sozinho. Mas é um filme muito engraçado e muito gostoso de assistir. Dá pra assistir com a família inteira. Então fica aí a dica. Esqueceram de mim. É sempre uma pedida quase que obrigatória. O próximo filme da nossa lista se chama Herói de Brinquedo. Esse filme é um pouco antigo, lá de 1996, eu acho. Ele conta a história de um pai, que é o Arnold Schwarzenegger. Que deixa pra comprar o presente do filho em cima da hora. E adivinha? Não tem mais o boneco que o filho quer. O Turbo Man. E ele tem que se virar, dar um jeito dele. Porque a única coisa que o menino pediu foi o Turbo Man. E você ainda pode usar também como indireta ali, né? Pra pai, mãe, avó. Tipo, olha só, o cara fez de tudo pra dar o presente pro filho dele. Né? Custa o Nintendo Switch. E é óbvio que não vai faltar na nossa lista, Disney. E o filme que eu recomendo se chama Once Upon a Christmas. O que eu amo nesse filme é que são praticamente três curtas que formam o filme inteiro. Começa contando a história do Pato Donalds, depois vem uma do Pateta e, por último, o Mickey e a Minnie. E é engraçado, porque todos eles me fazem chorar. Eu duvido, eu duvido. Tu pode até não chorar em uma ou em outra, mas em nenhuma. É impossível, é impossível. A não ser que você não tenha coração, é impossível. Eu choro nas três. E quando a gente fala de Disney, é claro que outros filmes podem entrar nessa lista, mesmo não tendo nada a ver com o Natal. Mas, por exemplo, Frozen tem a ver com neve, com frio. E na nossa cabeça, o Natal, ele tem a ver com neve. Apesar, né, do nosso país ser quente na época do Natal, a gente sonha com a neve. Então, Frozen, 101 Dálmatas, A Bela e a Fera. Qualquer filme que meter um gelo ali, a gente já pode falar. É Natal. Você sentiu falta de algum filme natalino que eu não falei? Coloca aqui nos comentários ou me fala lá no Twitter e no meu Instagram, porque eu também adoro assistir filme natalino. Pode ser abril, junho, não tem problema. Eu assisto em qualquer época do ano. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. E já que estamos falando de presentes, por que não falar sobre a minha caixa postal, que tá aqui na descrição do vídeo? Hã? Hã? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até amanhã e tchau! Arrasei.